Agora só espero que eu tá caralho, só caralho! Vai ter que se misturar ou se bater de trem, que iria cair, vem, já que é pra tombar, Vem, vem, já que é pra tombar, Vem, 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 já que é pra tombar, Vem, 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 Bão, 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 cair, Olha só espero que eu vejo que ele morder, se tive sai, não pode ninguém, faça sozinho da preta, Também tô carregando atingimento Seu discurso não for mais um salamento Segura a roda se não ficará relento E o pessoal é me tomada de andar a fugir Nós tem que se misturar, você vai ter de três Pra matar o chão Que é pra tombar, não ver Vem, vem Que é pra tombar, não ver Vem, vem Pra não ver Assim as regras vão te causar um perfeito É quando eu quero se conformar desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito Fala direito É no meu tempo Assim as regras vão te causar um perfeito É quando eu quero se conformar desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito Fala direito Depois fala, me toca, não adianta a fugir Até que se misturar, você vai ter de três Só no chão Chega pra tombar, não ver Vem, vem Chega pra tombar, não ver Vem, vem Vem, vem Vem, vem Quando tuimatou, não ver Vem, vem Vem, vem Mamacita, mamacita, mamacita